O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Rodrigo Almendra. O curso é sobre direito penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br Olá, meu nome é Rodrigo Almendra e você está assistindo ao Saber Direito, aula. Temos falado sobre crimes contra o patrimônio. No primeiro bloco, falamos sobre disposições gerais relativas aos crimes contra o patrimônio. Depois, falamos sobre furto e furto de coisa comum, artigo 155 e 156 do Código Penal. Posteriormente, no bloco 3, falamos sobre o delito de roubo e diversas de suas facetas, inclusive o latrocínio, e comparando com algumas manifestações da extorsão. Extorsão qualificada pela privação da liberdade e a extorsão mediante sequestro, para que a gente pudesse fazer aquele confronto tão importante nesse estudo. Agora, nós vamos falar sobre o delito de estelionato. Ocorre que o estelionatário se diferencia dos demais criminosos patrimoniais porque ele é um ser humano especialmente inteligente. Eu chego a dizer que no crime de estelionato, o sujeito ativo tem uma inteligência privilegiada. É quase que um crime nobre. Calma. Eu não estou incitando o crime. Não entenda isso. Eu estou apenas querendo dizer que qualquer um, do mais sábio dos homens ao mais humilde dos homens, é capaz de subtrair um relógio que alguém esqueça em um balcão de shopping. Que qualquer indivíduo é capaz de matar, pegar uma arma e matar alguém. Não se exige da parte desse sujeito ativo uma inteligência privilegiada. Ao passo em que o estelionatário, esse sim, é um sujeito excepcionalmente audaz e inteligente. Pois ele tem que, através de sua artimanha linguística, ou através de qualquer outro meio, e aí a criatividade humana é bem ampla, induzir outro ser humano ao erro. Claro, é mais fácil induzir a erro uma pessoa com pouquíssima experiência de vida. É bem verdade. Mas o estelionatário consegue induzir uma grande quantidade de pessoas ao equívoco. E para que isso aconteça, de alguma forma, ele tem uma inteligência superior capaz de iludir outras pessoas. E quando a gente fala em inteligência superior por parte do estelionatário, vem à nossa mente alguns aspectos curiosos. Entre eles, existe diferença entre o estelionato penal e uma fraude civil? A pergunta tem a sua relevância, mas também não tanta no sobre o aspecto penal. Explico. Embora a doutrina, no passado, questionasse muito até que ponto vai a fraude penal e a fraude civil, hoje nós chegamos à conclusão que, se o indivíduo pratica um crime de estelionato, obviamente que esse crime terá efeitos civis. Então, um estelionato penal, obrigatoriamente, terá consequências de natureza civil. Talvez o inverso não seja verdadeiro. Talvez eu tenha um ilícito contratual que não implique em uma consequência tão danosa ao ponto de chamar a atenção do direito penal. Os princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade do direito penal que impõe uma atuação desse ramo do direito apenas quando o direito civil seja incapaz de resolver sozinho os seus problemas. Nesse particular, um aspecto parece ser importante. Por exemplo, o aspecto do compartilhamento de sinal de TV a cabo ou do compartilhamento de sinal de internet. Isso seria um mero ilícito contratual ou isso seria um crime de estelionato? Existe divergência doutrinária a esse respeito, sendo a maioria dos doutrinadores, inclusive na qual me filio, considerando isso como um mero ilícito civil e não como uma forma de manifestação do direito penal. Então, se você tem compartilhado o seu sinal de TV a cabo, se você tem compartilhado o seu sinal de internet, fica tranquilo por hora, mas que de antemão antecipe-se. Já existe, sim, divergência doutrinária a esse respeito e pode ser que amanhã, por pressão até dessas concessionárias, isso venha a se tornar efetivamente um tipo penal. Mas eu preciso ir além, para que você também não exagere. Existem relatos de pessoas que colocam antenas enormes no interior, sobretudo no interior, e compartilham internet para uma cidade inteira. Aí, a sua postura pode até não estar prevista no Código Penal como estalionato, até entenderei dessa forma, mas ela passa a estar prevista em legislação extravagante que regulamenta as telecomunicações como crime. Então, o sujeito que transmite o sinal em larga escala, sem autorização do órgão regulador, estará praticando crime que tem previsão em legislação extravagante. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, deixando a ressalva da divergência que já existe doutrinariamente a respeito. Outro aspecto que também passa pelo prisma de uma relação até onde vai o crime de estalionato, e é tão polêmico quanto o primeiro, diz respeito à religião. Até que ponto o sujeito que, sob o argumento da fé, pede dinheiro àqueles que o seguem, o seguem legitimamente pelo exercício da religião, até que ponto isso configura estalionato. Claro, existem aqueles teóricos que vão falar se houver dolo de estalionato e se não houver dolo de estalionato, mas fica difícil, na prática, identificar quando um líder religioso teria o dolo de estalionato e não o dolo de fé, propriamente dito, uma manifestação religiosa como qualquer outra. A sutil diferença passa pela fé, não do líder religioso, mas daquele que o segue. O sujeito que entrega dinheiro a um líder religioso porque tem fé que aquele dinheiro é importante para a construção da sua igreja, esse sujeito não é vítima de estalionato, ainda que aquele dinheiro seja tudo o que ele tinha para comer aquele dia. Você não vai encontrar decisão condenando líder religioso quando existe a livre manifestação da religião. Por outro lado, se você afastar o elemento religião, se você imaginar um líder religioso ou líder de qualquer seita ou coisa assemelhada, falando para alguém que não crer naquela religião, mas que se ver iludido por palavras arredilosas, aí sim, nesse caso, nós poderíamos relatar um crime de estalionato. Então, a diferença entre um estalionato religioso e não religioso é justamente a fé que se tem naquela manifestação. Quando há fé, a Constituição garante o exercício do culto religioso. Quando não há, aí sim poderia existir crime de estalionato. Outro aspecto curioso que merece a sua atenção é a torpeza bilateral. A torpeza bilateral parte da premissa que tanto quem engana como quem é enganado se sentem enganadores. Está todo mundo querendo dar o golpe na história, está todo mundo errado. Então, eu quero te enganar e você quer me enganar. Juntos nós nos enganamos. Aí o debate é, houve crime ou não houve crime? Existem aqueles que dizem que não, sobre o argumento de que o direito não deveria proteger essa tutela, não deveria proteger esses má-fé conjunta. Eu estou de má-fé, você está de má-fé, vamos nos socorrer do direito. E existem aqueles que dizem que o enquadramento típico é perfeito e, por essa razão, existe sim crime. O debate parte lá da teoria geral do direito e um instituto que nós poderíamos alavancar aqui, denominado compensação de culpas. Eu te convido a pensar, mas em outro prisma. Eu te convido a pensar assim. Duas pessoas, cada qual equivocada, conforme as leis de trânsito, se chocam a um abalroamento de veículos em um determinado cruzamento. Repare que é premissa do meu exemplo que ambos estejam errados. Que ambos estejam errados. Foi o que aconteceu. O motorista do veículo A causou um dano de natureza física no motorista do carro B e o motorista do carro B causou um dano de natureza física ao motorista do carro A. Então, tivemos aqui lesões corporais em um e em outro. Dúvida. Se ambos estão errados, essas lesões corporais se compensam? Eu sei que não existe lesão corporal culposa grave ou gravíssima, que essa classificação só faz sentido para a dolosa. Mas, supondo que existisse, então, uma lesão corporal culposa gravíssima menos uma lesão corporal culposa grave seria igual a uma lesão corporal culposa leve. Eu faço esse raciocínio para você ver o quão absurdo ele é. Ele quão absurdo. As culpas não se compensam em direito penal. Só se fala em compensação de equívocos em direito civil. Se a gente estivesse falando, por exemplo, em aspectos unicamente patrimoniais. Eu te dei um prejuízo de R$ 30 mil, você me deu um prejuízo de R$ 25 mil, então, na verdade, eu só te resto aí a pagar R$ 5 mil. Isso é raciocínio de direito civil. Em direito penal, culpa não se compensa. E, a partir do momento em que culpa não se compensa, eu tenho que punir tanto aquele que andava errado e causou uma lesão corporal, como aquele outro que também andava errado e causou outra lesão corporal. Ainda que ele também tenha sofrido no mesmo ato. Esse raciocínio pode ser estendido para a torpeza bilateral. Então, se o sujeito vai comprar cocaína fazendo uso de cheque falso, obviamente está errado quem vende a cocaína, obviamente está errado quem faz uso de um cheque sem fundos, de um cheque falso. Mas, repare que existe um interesse social em tutelar o que está acontecendo, e não apenas em proteger os interesses patrimoniais e viciosos do traficante e do consumidor do produto dele. Então, para quem vende, há um interesse social e que não venda, porque as drogas, por premissa, colocam em cheque a sua saúde e a sua relação com outras pessoas. Esse é o problema das drogas, porque ele complica a relação interpessoal que você tem. Por outro lado, para quem emite um cheque sem fundo, a natureza de cártula, a natureza cartular e a natureza de mobilidade dessa cártula, também é prejudicial à sociedade, porque o traficante passa o cheque sem fundo adiante, que aceita acreditando que tem fundo, que, por sua vez, passa adiante para outra pessoa que aceita acreditando que tem fundo, e assim vai por diante. Então, há um prejuízo para ambas as partes e para a própria sociedade. O prejuízo em ambas as partes, pouco se importa. A gente, na verdade, não vai se preocupar em proteger aquele que age má-fé. Mas, transcendendo a isso, existe o prejuízo social, e esse prejuízo social não pode ficar impune. Daí, pelo que, pelo menos, me parece ser mais correta, a corrente que implica em há crime para ambos que atuam com torpeza bilateral. Então, são alguns raciocínios bem curiosos dentro do crime de estalionato. E aí, eu queria também falar, dentro dessa figura do estalionato, sobre um aspecto que está muito comum. Lá em minha terra, isso estourou recentemente, mas eu acho que no Brasil inteiro estourou recentemente, com algumas prisões. E, para isso, eu queria chamar uma de nossas perguntas de nossos telespectadores. Vamos ver os que eles querem perguntar? Professor, meu nome é Victor Sato, e eu sou estudante de engenharia mecatrônica. E eu tenho uma pergunta. As pirâmides financeiras são formas de estalionato? De certa forma, sim, mas transcende o crime. Porque o estalionato costuma ter como sujeito passivo uma pessoa determinada. Quando você transcende e passa a ludibriar, não João, Joaquim ou José, mas toda uma sociedade, então você, além de afetar o patrimônio daquele indivíduo isoladamente, você afeta a economia daquele povo. E aí, o fenômeno da pirâmide financeira veio muito à tona. Porque você começou a ver gente que tirava a sua poupança, que vendia o seu carro, que vendia a sua moto, às vezes que tomava dinheiro emprestado com a Jota, porque investiria esse dinheiro junto a uma pirâmide financeira. E aí a pirâmide financeira dizia que se eu investisse tanto, receberia tantos mil um mês depois, e no outro mais tanto e mais tanto, e ficaria assim durante muito tempo. E isso era melhor do que vender drogas, era melhor do que os crimes mais lucrativos que existem. Então, em um dado instante, a pirâmide quebra, como é natural de todas as pirâmides, e se diz, eu não tenho mais como te pagar. Ué, mas e aquele dinheiro que eu peguei da poupança? O gato comeu. E aquele dinheiro que eu emprestei com a Jota? Se vira para pagar. E se eu não tiver como pagar? A Jota te mata ou faz qualquer outra coisa? Repare que você dá, vou utilizar um termo genérico, um golpe, mas em toda uma coletividade. E quando existe esse sujeito passivo indeterminado a priori, o crime de estalionato cede lugar a um outro crime, previsto em legislação extravagante, o qual nós denominamos de crime contra a economia popular. E aí, quando a gente pensa em crime contra a economia popular, registra aí, nós pensamos na Lei nº 1.521, do ano de 1951, de 1951. É uma lei já bastante antiga, mas que está sempre presente no nosso dia a dia. Muito bem. Como é que a gente define o conceito de estalionato? O que é que vem a ser estalionato? Existem diversas formas de se definir isso, ou pelo menos diversos sistemas. Se destacando o sistema francês, o sistema austríaco e o sistema misto. O sistema francês é um sistema que vai enumerar as hipóteses de estalionato. Então, ele diria, é estalionato emitir cheque sem fundo, é estalionato emitir cártula sem corresponder a uma mercadoria vendida, é estalionato, e aí ele sai enumerando item a item aquilo que ele entende como conduta típica de um estalionatário. O sistema austríaco, por sua vez, ele é mais abrangente, mais generalista. Ele diz que estalionato é uma forma de enganar as pessoas e, com isso, se obter uma vantagem indevida. O sistema brasileiro adotou que critério, como é que nós ficamos? Nós ficamos em um sistema misto para variado, a gente ficou no meio termo. Então, se você pega o artigo 171 do Código Penal, 171-CAPT, você vai ver que existe uma conduta generalista. Obter, para si ou para outro, mediante artifício, ardir ou qualquer outro meio fraudulento, uma vantagem indevida. Mas a forma não consta ali, é uma forma bem geral. É um criminoso que use a sua imaginação, que use o seu intelecto para transformar isso em uma vantagem indevida. Mas, a continuação da leitura do artigo 171 nos remete quase que imediatamente ao parágrafo segundo, onde você passa a ver exemplos. Então, disposição de coisa própria como alheia, defraudação de penhor, cheque sem fundo, passam a ser exemplos daquilo que seria uma forma de estalionato. Então, nós adotamos um Q do sistema austríaco no CAPT e um outro Q do sistema francês, quando dá a elaboração do parágrafo segundo do artigo 171. Então, o Brasil adotou, aqui tudo indica, um sistema misto na definição. Agora, quando se pensa em estalionato, se pensa em quê? Exatamente como funciona o estalionato? Qual é a característica do estalionato? Estalionato é uma forma de induzir alguém em erro, através de artifício, ardil ou de outras técnicas. E essa pessoa, induzida em erro, se desfaz de seus bens, entregando seus bens ao estalionatário. E, com isso, existe um enriquecimento ilícito. Então, existe uma certa sequência lógica no crime de estalionato, uma certa estrutura lógica de começo, meio e fim. Porque o sujeito faz uso de um equívoco, ele cria um erro, primeiro aspecto. Como é que ele cria um erro? Através de um artifício de um ardil. A partir desse artifício ou ardil, que causa, que gera, que provoca, isso é muito importante, que provoca o erro. Então, existe uma relação causal entre a técnica do estalionatário e o erro que se verifica, isso é fundamental para vocês entenderem. E aí, a vítima, induzida em erro, se despoja de seus bens. Mas ela se despoja voluntariamente. Rodrigo, isso não está claro, não. Se isso era importante, não está claro onde você quer chegar. Existe uma sutil diferença entre te induzir a erro e você me entrega teus bens, ponto, e te induzir a erro para que eu pegue os seus bens. Não ficou claro? Então, vem para cá. Tenta reparar que existe uma sutil diferença. Uma coisa é, enquanto o câmera 3 olha para mim, o câmera 1 se despede, tira suas roupas e fica nu em estúdio. O câmera 3, desesperado, olha para ele. Meu Deus, o sujeito resolveu tirar as roupas justo aqui? E ele deixa a sua bolsa do lado, absolutamente sem vigilância. Eu, fazendo uso dessa mentira, fazendo uso dessa historinha, fazendo uso dessa artimanha, eu pego a bolsa dele e saio correndo. Isso é tipicamente um crime de furto. Repare, houve uma subtração, eu peguei, mas é uma subtração através de uma técnica que diminui o poder de vigilância de auto-tutela da vítima. Eu invitei uma história para ela, ela se desguarneceu. Isso é uma história. Outra história é, câmera 3 eu tenho uma proposta para lhe fazer. O que foi, professor? Eu vim de Pernambuco para cá e trouxe um violino extraordinário. Foi mesmo? É, eu estou querendo vender um violino. Você quer me comprar esse violino? Ele diz, quanto é que vale? Olha, na loja, esse violino vale 100 mil, mas eu estou vendendo por 100 reais. Estou vendendo por mil reais. E aí eu entrego um violino que não vale um real para ele, ele compra achando que está fazendo o melhor negócio do mundo. Presta atenção nesse particular, ele compra. Então ele pega o dinheiro, ele pega o dinheiro e ele me entrega. Toma, Rodrigo, toma, Rodrigo. É isso que ele está fazendo. Ele pegou o patrimônio dele e entregou nas mãos do estelionatário. O estelionatário, nesse caso, ele não precisou subtrair absolutamente nada. Ele foi tão inteligente que ele fez com que a vítima entregasse, por vontade própria, embora iludida, claro, vontade ludibriada, o seu patrimônio ao criminoso. E isso caracteriza propriamente um estelionato. Tem outro aspecto importante que deve ser destacado. Repare que a vítima entregou porque estava em erro. Rodrigo, isso eu já tinha entendido. Mas observe que esse erro foi provocado pelo criminoso. Não foi um erro espontâneo. Aí eu não entendi. Imagine, só a título de exercício, que alguém chegou no edifício onde eu moro e entregou uma valiosa caixa com equipamentos eletrônicos de broadcast, qualquer outra coisa, extremamente cara, e disse assim, olha, esse equipamento eletrônico vai ser endereçado ao apartamento 203. Só que no 203 moro eu. Ele errou. Era para ser para o 202, onde mora um diretor de cinema lá no 202, mas ele errou e mandou para o 203. Então, eu que moro no 203, vejo chegar na minha casa um monte de equipamento eletrônico caríssimo. Veja, me entregaram. Não fui eu que peguei. Me entregaram aquele equipamento. E aí eu pego o equipamento e digo, opa, se veio para mim é meu. Estou nem aí se veio para outra pessoa, se era endereçado para outra pessoa. Se chegou ao meu poder para mim é meu. É hipótese de estalionato? Não. Não é estalionato. Ué, por que não? Porque não fui eu que induzi o porteiro a erro. Ele não se equivocou por culpa minha. Ele se equivocou espontaneamente. Nesse caso, o Código Penal fala em um crime específico de apropriação de coisa vindo a seu poder por erro. Artigo 169. Código Penal e seus detalhamentos infinitos, né? Tem um crime específico para isso. Apropriação de coisa vindo a seu poder por erro de terceiro. Que foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu. Ponto. Reparem, para frisar pela última vez, que só dá para falar em estalionato, portanto, se houver anexo causal entre o equívoco da vítima e a conduta do criminoso. Bom, outro aspecto curioso do crime de estalionato é que se você parte da premissa que deve existir uma relação causal entre a conduta do criminoso e o engano da vítima, obviamente você deve estar pensando no seguinte, mas que vítima é essa? Que vítima é essa que se deixa enganar por um golpe tão simples como o do violino estrarivários. O golpe do violino estrarivários foi o que eu tentei passar aqui no Câmera 3, mas eu simplifiquei. Ele é muito mais detalhado. Mas, enfim, eu não sei se o rapaz cairia, mas algumas pessoas cairiam nesse golpe. O golpe do bilhete premiado, enfim, o golpe da guitarra elétrica. Tem vários golpes, né? O estalionatário é bem criativo em relação até dar nome a essas condutas dele. Mas eu quero chegar no seguinte aspecto. Deve ser levada em consideração a capacidade da vítima? Deve. Você tem que considerar o nível de conhecimento da vítima para saber se ela está sendo vítima de um estalionatário ou se ela não está sendo. E até que ponto é uma vítima passível de enganação. Nesse momento, existe uma novela em reprise já, né? Em que tem um jeca, tem um matutinho que acabou de comprar uma galinha que põe ovos de ouro ou que comprou a trilha do bonde ou que comprou... Então, o sujeito na sua inocência, ele é mais fácil de alibriar do que um sujeito mais experiente. É evidente. Mas o que não pode, o que realmente não pode existir confusão, é aquela conduta praticada por pessoas que não têm capacidade de discernimento. Aí é diferente. Aí é diferente. Imagine, por exemplo, que eu encontro uma criança de 10 anos de idade em um quiosque e diga para ele me entregar o transilinho, o cordão de ouro que ele utiliza, porque aquilo ali está fora de moda e que ele está feio, está horrível e que se ele utilizar aquilo ali, todo mundo vai mangar dele, vai brincar com ele, vai caçoar dele. E ele se dispõe daquele objeto de ouro que ele ganhou dos pastos a voz e diz, tome, está aqui o objeto. Se você parar para pensar por esse prisma, você vai ver, ah, ele foi vítima de um estalionatário. Não foi. Ele não foi vítima de um estalionato. Ele não foi. Na mesma linha, um sujeito que é doente mental, ah, vou encontrar um doente mental. Hoje tem outra novela que tem uma moça que tem uns problemas mentais. Imagine você ludibriando financeiramente aquela moça. Esse tipo de crime praticado contra pessoas incapazes de discernir sobre o que está ocorrendo recebe o nome de abuso de incapaz. Repare que abuso de incapaz, ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensam, não tem conotação sexual nenhuma. Ninguém pensou em ter relação sexual com incapaz. Se você pensou nisso, ou você tem algum fetiche que está assistindo, será possível, ou então a mídia o ludibriou de alguma forma. Abuso de incapaz é crime contra o patrimônio, sem nenhuma conotação com estupro, com nenhuma conotação de estupro de vulnerável, corrupção de menores ou coisa que o vale. Consiste, basicamente, em abusar financeiramente daquele que é incapaz de discernir em atos de natureza patrimonial. E aí os principais exemplos são os doentes mentais e as próprias crianças. Repare, portanto, que nesse particular, afasta-se um delito de estalionato e surge uma outra forma chamada de abuso de incapaz, que está na mesma categoria, mas é um crime distinto. Bacana? Vem pra cá. Continuando o nosso roteiro de estalionato, é importante destacar que existe o chamado estalionato privilegiado. O chamado estalionato privilegiado. O que é um estalionato privilegiado? Bom, a gente vai seguir o roteiro do furto. E esse mesmo roteiro do furto vai se repetir em outros crimes, como a receptação, como estalionato, como a apropriação indébita. Pelo menos esses quatro, que são quatro crimes fundamentais, seguem um roteiro muito parecido. Qual? Se o objeto do crime, no caso do furto, a coisa é subtraída. No caso da receptação, a coisa é receptada. No caso da apropriação indébita, a coisa é apropriada. No caso do estalionato, o prejuízo causado for de pequeno valor. E eu repito por máxima cautela e, enfim, medo mesmo que eu tenha de que isso amanhã vire um objeto de confusão na sua mente. Objeto de pequeno valor não se confunde com objeto insignificante. Porque se eu estivesse no âmbito da insignificância, aplicar-se-ia o princípio da insignificância, que afasta a tipicidade material, afasta o próprio crime. Então, não estaria nem por que se falar em crime de menor consequência. Eu falaria em não crime. Quando a gente fala em crime de menor consequência ou no chamado estalionato privilegiado, o que eu tenho é um prejuízo de pequeno valor. Que fique claro. É algo que é mais do que o insignificante e menos que um salário mínimo. Então, imagine um estalionatário que, através de cartões de crédito falso, compre cartuchos de impressora em uma determinada loja. E aí, os cartuchos de impressora de R$ 120,00, aproximadamente. Nem é pouco para ser insignificante, nem é muito para ser considerado um estalionato ordinário. Então, é um estalionato privilegiado. Benefícios? Alguns. A pena deixa de ser reclusão e vira da atenção. Substitui-se a pena, diminui-se essa pena de um terço até dois terços. Ou, em situações excepcionais, conforme a culpabilidade do agente, a pena poderá ser 100% substituída por uma única pena de multa. Por uma única pena de multa. Então, eis os benefícios de um estalionato privilegiado. Muito bem. É importante, outro aspecto sobre o delito de estalionato, isso me chama certa atenção, analisar o concurso de estalionato com outros delitos, em especial os crimes de falso. E quando a gente se refere a crimes de falso, está se referindo a toda uma categoria de crimes contra a fé pública, onde aparece a falsidade ideológica, a falsidade documental, a falsidade de documento público, a falsidade de documento particular, entre outros, da mesma linha. Mas, uma outra observação deve preceder. É porque existe, e eu acho que você capta isso, uma certa relação entre estalionato e falso. Existe. Porque o crime de estalionato não protege apenas o Câmara 3, que se viu prejudicado por um golpe de um violino, ou pelo Câmara 2, que vendeu uma moto e terminou descobrindo, ou melhor, que comprou uma moto e terminou descobrindo que aquela mesma moto foi vendida para 10 outras pessoas e que ele foi prejudicado. Claro, existe um patrimônio ofendido, quando você dá o dinheiro para comprar uma moto e a moto pertencia a outra? Existe. Mas existe também toda uma fé pública que as pessoas têm nas relações comerciais que é agredido com esse comportamento. Então, a gente não pode ignorar isso. Mas, sobretudo, não pode ignorar que a principal técnica utilizada para praticar grandes delitos de estalionato, que envolvem grandes valores, passa por documentos falsos. Então, se eu quero dar um golpe vendendo um terreno na praia de São José da Coroa Grande, lá em Pernambuco, eu vou ter que dizer assim para ti. Olha, câmera 1, eu tenho um terreno em São José da Coroa Grande, praia nordestina. Vocês de Brasília adoram aquelas praias, sempre calor. De vez em quando, tubarão, mas acontece. Uma coqueira gostosa, uma sombra gostosa. Tem um terreno lá de 400 metros de frente, 200 metros de profundidade. Delicioso. Se você for comprar hoje, para lotear, ele vale uns 400 mil. Mas eu estou com uma certa situação financeira delicada, minha mãe está muito doente, e eu queria vender esse terreno em São José da Coroa Grande por 20 mil, mas se for para hoje. Se for para hoje. Aí você, não é besta, vai virar para mim e vai falar assim, ô, Rodrigo, cadê o documento? Eu quero a certidão de imóvel, que você tem esse imóvel lá em São José. Eu nem conheço essa praia, eu quero saber se isso existe mesmo. Aí eu lhe apresento fotografia, lhe apresento documento de cartório, só que tudo falso. Aí você me dá os 20 mil reais, pega uma procuração, quando vai em cartório para passar em seu nome o terreno, ou não existe, ou pertence a outra pessoa. Aí fica a dúvida. Como é que o indivíduo deve ser responsabilizado? Ele deve ser punido pelo crime de estelionato, somado ao crime de falso ou não? Ele responde só pelo estelionato ou só pelo falso? O debate, ele é curioso porque envolve o princípio da consunção. E o princípio da consunção, ao pé da letra, implica em dizer que o crime mais grave absorve o crime menos grave. Mas também tem outras máximas que envolvem o princípio da consunção, como o crime fim, absorve o crime meio, o pós-fato absorve o antefato e assim por diante. Para tentar solucionar aquilo que é uma celeuma doutrinária, veio a súmula do STJ, a súmula 17 do STJ, e disse, quando o falso se esgota naquele estelionato, sem outras potencialidades delitivas, sem extrapolar o ânimos do estelionato, será absorvido pelo estelionato. Então, nesse caso de eu ter enganado o Câmara 1 com documentos falsos e conseguido o dinheiro dele, eu devo responder única e exclusivamente pelo crime de estelionato. Alguns doutrinadores, por outro lado, ainda dentro do tema concursos de crimes, admitem o concurso do estelionato com outros delitos, como, por exemplo, o curandeirismo. Mas deixarei para falar sobre o curandeirismo em outra oportunidade. Apenas acentuando aqui que existiria, conforme a doutrina, concurso na hipótese do sujeito. Mediante um artifício, um ardil, ludibriar alguém, vendendo um processo de cura milagroso, não comprovado cientificamente. Ficamos como? Para o curandeirismo, eventualmente se admite concurso formal, agora sim, formal de crimes. Para o falso, crime único. Fundamento, no que pese a divergência doutrinária, a súmula 17 do STJ. Muito bem. Alguns estelionatos em espécie merecem nossa atenção. E aí nós começamos lá no parágrafo segundo do artigo 171. E o 171, parágrafo segundo, tem diversos incisos. O primeiro deles é a disposição de coisa alheia como própria. Disposição de coisa alheia como própria. No que consiste? O objeto não é meu. O objeto não é meu. O objeto pertence ao câmera 3, mas eu vendo para o câmera 2. Não entendi não, Rodrigo. Foi assim. O câmera 3 saiu para tomar água e ele deixou aqui um celular. O câmera 2 não me conhece, a gente está se conhecendo hoje. Ele pergunta que celular bonito. O câmera 2 também não conhecia não, porque o câmera 3 acabou de comprar. Ele comprou esse final de semana no shopping, porque é Natal e tal. Ou ele ganhou de um parente dele, então celular bonitão. Aí o câmera 2 chega para mim e diz, o celular bonito, eu disse, rapaz, é, eu comprei o diabo desse celular, mas estou nem gostando, eu tenho outro que eu gosto muito também. Você não quer comprar, não? E aí veja o que eu estou fazendo. Eu estou dispondo de uma coisa que pertence ao câmera 3 para o câmera 2. Disposição de coisa alheia como própria. Isso é crime? É, é um exemplo de estalionato. Mas o nosso legislador optou em registrar esse exemplo como uma forma de estalionato. A segunda, a exemplificação pelo sistema francês, que a gente adotou essa miscigenação, aparece lá no inciso 2 com a alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Aqui a coisa é minha. No inciso anterior, no crime anterior, a coisa pertencia ao câmera 3. Eu vendi o que era do outro, fazendo o meu comprador acreditar que era meu. Isso consistia na minha fraude. No caso do inciso 2, dessa segunda hipótese, eu vou vender coisa minha. Mas você não pode vender coisa tua, não? Posso, desde que ela seja livre para a venda. O crime consiste justamente em vender o que eu não posso vender. A título de exemplo, eu comprei uma moto, eu comprei um carro financiado em 10 vezes, em 20 vezes, em 30 vezes. E aí eu pego uma moto que está financiada, ou seja, que não é minha, tecnicamente, ou se for minha, está alienada e que eu não poderia vender, e vendo para terceiro. Silenciando sobre isso, ainda por cima. Pode? Eu não digo, não, isso aqui está livre aqui. Me paga aqui a vista que eu passo o documento para o teu nome. E aí, então, me paga e na hora que vai passar, eu digo, na verdade, está em nome dele. Eu não podia vender, não, isso aqui é litigioso, isso aqui tem uma briga na justiça, isso aqui tem um problema. E aí você começa a ver que o crime de estelionato consiste justamente nessa postura, de vender o que era próprio, mas que por estar agravado de ônus, por ser coisa litigiosa, não poderia ser vendida, não poderia ser passada adiante. Bom, vem para cá, câmera 3. Na sequência, a gente diz o seguinte, e um detalhe curioso para quem trabalha com carro e com moto, porque se o sujeito sabia, deixa eu ainda continuar no aspecto do carro e da moto, se o sujeito sabia que o objeto estava alienado ou onerado, não vai ter crime de estelionato, não. Entendi, não, Rodrigo. Então, diferencia as situações. Uma coisa é, eu pego uma moto que eu não podia vender e vendo para uma estudante carioca, enganando-a sobre o fato. Ela, ludibriada, compra a moto. Ela foi vítima de estelionato. Uma situação. Outra situação é, eu pego uma moto da qual eu não poderia vender e vendo para alguém que compra sabendo que a moto jamais vai passar pelo nome dela. Ué, e por que ela comprou? Porque comprou barato. Ela comprou barato. Ela comprou bem baratinho e aceitou. Nesse caso, não há estelionato. Porque não há dolo de ludibriar absolutamente ninguém. Até mesmo quem comprou sabia que estava comprando aquilo que não poderia ser passado adiante. Ok? Seguindo o nosso roteiro. Defraudação de penhor, que aparece no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 171 do Código Penal. O crime de defraudação de penhor tem uma característica muito especial. Ele é um crime biprópio. Biprópio é. Porque exige uma qualidade especial tanto do sujeito ativo quanto do sujeito passivo. É um crime biprópio. O sujeito ativo é o devedor. O sujeito passivo é o credor. Ih, agora complicou tudo. Não, veja. Você vai ter que entender ou recordar um pouquinho da direita civil e de penhor especial. Existem diversas formas de pegar um dinheiro, tomar um dinheiro e de garantir que eu vou pagar esse dinheiro. Então, eu posso ter garantias pessoais, uma aval, uma fiança. Eu posso ter garantias reais. Entre as garantias reais aparece a figura do empenho, do penhor. Pois bem, normalmente, quando você dá como garantia um objeto, o objeto empenhado, a garantia pignoratícia, como se diz, ela fica na titularidade do credor. Normalmente, assim. Então, olha, me dá 10 mil, tu me dá o que para garantir que você vai devolver esses 10 mil? Tome aqui uma joia de família que vale 20 mil e essa joia costuma ficar com você. Mas, em algumas situações especiais, em algumas situações especiais, deve se chamar de penhor especial, o objeto fica na mão daquele que deve. Então, a joia de família ficaria comigo, a título de exemplo. Deixa eu reprisar para você entender. Eu te pedi 10 mil emprestado. Você me disse, Rodrigo, o que é que você tem para me garantir que depois você vai me pagar os 10 mil? Eu digo, eu tenho essa joia de família que vale 20 mil, mas a joia de família vai ficar comigo. É uma joia de ouro, maciço, vale uns 20 mil, mas vai ficar comigo. Está certo? Está certo. Aí, eu não pago os 10 mil. Na hora que eu não pago os 10 mil, você vai querer a joia de família. Aí é onde vai entrar o estalionato. Eu viro para você e digo, claro, não era garantia que eu lhe dei? Então, eu vou lhe pagar. Na hora que eu vou lhe pagar, eu pego aquela joia de família, que era de ouro, maciço, derreto, construo uma igualzinha de latão e banho de ouro. Vale quanto essa peça? Ah, vale mil reais. Essa vale mil. A outra, que era de ouro, maciço, valia 20 mil. Aí eu chego para você e digo, tome, está aqui a peça de família. Me desculpe, eu queria pagar em dinheiro, mas infelizmente não deu. Tome aqui a peça, a joia de família. E assim é pago. Houve aí uma defraudação do objeto dado como garantia pignotícia, dado como garantia lá do empenho. Por quê? Porque você efetivamente fraudou o objeto que valia 20 mil e agora vale mil. O que é que o crime tem de especial e que merece a sua atenção? O que ele tem de especial é que é tanto um crime próprio para quem pratica, como um crime próprio para quem sofre, exigindo aí as figuras do credor e do devedor, respectivamente. Bom, o quarto dispositivo que chama a nossa atenção, inciso quarto, é a fraude na entrega de coisa. A fraude na entrega de coisa. Ao que me parece, o dispositivo de fraude na entrega de coisa, ele foi suprimido. Existe também debate doutrinário sobre isso. Mas ele parece ter sido suprimido pela lei que vessa sobre os crimes vinculados à relação de consumo, a lei nº 8.137, barra 90. A não ser que você imagine uma fraude na entrega de coisa sem essa relação fornecedor-consumidor. Então, a gente ficaria assim por ressalva. Se não houver relação fornecedor-consumidor, então eu poderia aplicar o código penal. Havendo uma fraude na entrega de coisa na relação fornecedor-consumidor, então passaria a ser um crime contra a relação de consumo. Um crime contra a relação de consumo. Pois bem, no que consistiria esse crime? Consiste em dar gato por lebre. Em resumo bem simples, o sujeito contrata que deve ser entregue a ele um móvel feito em madeira de lei e o sujeito entrega um móvel feito em aglomerado da pior espécie possível. E, dessa forma, existiria uma fraude na entrega daquilo que foi contratado. Entretanto, eu repito, se essa entrega se deu de uma forma de relação de consumo, pelo princípio da especialidade, porque a lei é mais nova em relação ao código penal, deveria ser aplicada, deverá ser aplicada, a lei nº 8.137, lá do ano de 90. Outro crime de, outro exemplo de estalionato trazido pelo código penal, tão comum lá na minha terra, talvez aqui em Brasília também, não sei, é a fraude para o recebimento de indenização ou valor de seguro, que aparece no inciso 5º. No que consiste? Consiste em alinhar o objeto ou mesmo a si mesmo, para pedir uma indenização. Indenização a quem? A seguradora. Então, eu vou danificar o meu carro ou dizer que meu carro foi furtado para acionar o seguro e receber o prêmio. Só que meu carro não foi danificado. Ou até foi, mas fui eu que joguei ele contra a parede. Mas meu carro não foi furtado. Ou até foi, mas foi furtado pelo meu primo. A gente maquiou aqui um furto. E aí você fralda a seguradora. O caso ganha conotação de cinema a partir do momento em que você tem exemplos, na vida real, de pessoas que cortam partes do próprio corpo para praticar esse delito. Um caso famoso no interior de São Paulo, de um rapaz que apareceu com o braço direito cortado. E aí se investigou e ele foi à seguradora e disse, olha, eu fiz um seguro aqui mês passado, milionário, caso sofresse um acidente pessoal, infelizmente eu perdi meu braço. E a seguradora disse, olha, meus pésames, mas por curiosidade o senhor perdeu o braço como? Ele disse, não, em um assistente de carro. Oh, meu senhor, mas o seu carro está segurado conosco. O senhor não quer aproveitar e fazer também o sinistro, comunicar o sinistro do seu carro? Não, o do carro não. Bom, chamou a atenção da seguradora. Por que do carro não? Sofreu um assistente de carro, perdeu o braço e o carro está intacto? Descobriram o carro do sujeito perfeito. O carro do sujeito estava na clínica de um primo dele, que era a cirurgião bucomaxilofacial, e esse primo teria arrancado cirurgicamente o braço do infeliz. Para quê? Para dar um golpe na seguradora. Aí ele ficou sem o braço, obviamente, sem o prêmio, mas para não ficar sem nada ele ganhou um processo nas costas. Isso existem inúmeros outros exemplos dessa natureza. E quando a gente pensa especificamente nessa relação lesão corporal, pode ser que você pense, e o primo? O primo vai responder pelo quê? Porque teve um primo que cortou o braço dele, lembra da história? O primo tem que ter alguma responsabilidade. O primo, em verdade, tem duas responsabilidades. Ele vai ser coautor do crime de estalionato praticado contra a seguradora, eles estão juntos, é um concurso de pessoas, artigo 29 do Código Penal, mas também o primo vai responder pelo crime de lesão corporal. Por que o primo vai responder pelo crime de lesão corporal? Porque não há como se falarem consentimento do ofendido para lesão e amputação de um braço. Então não tem como você inocentá-lo da prática de um crime de lesão corporal, inclusive grave, né? Já que ele perdeu seu membro superior direito. Membro superior direito. Pois bem, outro aspecto relevante que eu não posso deixar de falar é a respeito do inciso VI, talvez um dos que tenham mais súmulos a respeito, que é o crime de estalionato por meio de emissão de cheques sem fundo, o famoso cheque borrachudo, cheque sem fundo, enfim, dá-se tanto nome a isso popularmente, né? O diabo de cheque sem fundo. Alguns aspectos são importantes sobre esse instituto, realmente são. O primeiro é, quando é que esse crime se consuma? A dúvida que pode pairar é, consuma-se quando eu emito cheque sem fundo em um bar para pagar uma conta ou se consumará quando o banco, ou seja, o sacado, negar o pagamento? Resposta, quando o banco negar o pagamento. Por base nessa resposta, eu chego à outra. Qual é o órgão competente para julgar? Então eu passei um cheque sem fundo em Brasília, mas o meu banco fica lá em Recife. Aí qual é o órgão, quem é o juiz competente? É o juiz de Brasília ou o juiz de Recife? Seguindo o roteiro geral da competência em direito de processo ao penal, será o juiz do local em que o crime se consumou. E onde é que ele se consumou? Em Recife, porque o banco negou o pagamento lá, o cheque foi emitido aqui, mas a negativa foi feita lá pelo banco. Então o juiz competente será o juiz de Recife. Ainda falando sobre cheques sem fundo, você tem que observar alguns aspectos curiosos. O primeiro é, só existe crime de emissão de cheques sem fundo quando eu tenho um dolo, um descontrole financeiro, a compensação de um cheque antes da data acordada com o meu credor, ou qualquer outra razão que afaste o dolo, afasta também o crime. Não existe crime de estelionato na forma culposa. Não existe. Todo estelionato pressupõe dolo. E por derradeiro, convém registrar o entendimento simulado já do STF, que diz que, se eu pagar, olha como é curioso essa jurisprudência. Jurisprudência que, inclusive, foi recentemente estendida para o furto, mas é algo tão novo que ainda não se cristalizou, que eu prefiro nem comentar para fins de concurso público, não servir como confusão ao invés de facilitação. Então, no estelionato, esse sim, existe um entendimento simulado que diz que, se o sujeito emite um cheque sem fundo, doloso, eu estou me referindo a dolo, eu estou me referindo a crime, ele emitia um cheque sem fundo dolosamente, mas ele resolve pagar o cheque antes do recebimento da denúncia. Aí a súmula diz que isso obsta o prosseguimento da ação penal. Repare só, se ele paga depois, não obsta. Então, o processo penal vai seguir, talvez funcionando como um mero arrependimento lá do artigo 65 do Código Penal, lá como circunstância atenuante. Mas, se ele faz o pagamento antes do recebimento da denúncia, extingue-se a punibilidade. Houve crime, mas não há pena. Curioso, né? Curioso observar. Então, pagou antes, devolveu o dinheiro, extingue-se a punibilidade. Não há que se falar em responsabilidade penal. Vamos chamar uma pergunta de nosso telespectador. Professor, meu nome é Marli Chaves, eu faço medicina veterinária aqui na UNB, e daí eu tenho uma dúvida, que é, quando um familiar, um ente querido morre, o que acontece se a pessoa continuar usando o cartão benefício? A pergunta é muito interessante e faz parte de uma sequência do nosso assunto, porque existe uma forma de estelionato, um estelionato majorado, em que a vítima é a entidade de assistência social, entidade beneficente. Isso aparece lá no artigo 171, parágrafo terceiro. E, se a gente observar direitinho, o INSS é a principal vítima desse estelionato majorado. É a principal vítima. Inclusive, já é simulado que o INSS é, sim, hipótese, é, sim, exemplo, é, sim, sujeito passivo desse delito. E, quando a gente fala no estelionato previdenciário, alguns aspectos ganham uma relevância bem grande. E eu queria começar dividindo esses aspectos em dois grupos, em duas situações distintas. Uma situação, uma circunstância, é fraudar um documento, sozinho ou com a ajuda de terceiro, no qual se diga que eu estou aposentado, ou que eu possa me aposentar por invalidez. Eu invento uma doença que me aposente por invalidez. Ou, eu invento que trabalhei em uma empresa, faço um conchavo aí com um primo, eu invento que trabalhei em uma empresa durante cinco anos, para completar um tempo de contribuição, e, assim, eu me aposentar de uma forma que o fator previdenciário não me leve tudo, ou mesmo que me autorize a aposentadoria. E aí, eu fazendo uso dessa artimanha, dessa técnica, ou dessa documentação falsa, eu apresento isso ao INSS, digo, está vendo, eu sou inválido, está vendo, eu já tenho tempo de contribuição suficiente para me aposentar. E o INSS, tadinho, induzido em erro, diz, é isso, Rodrigo, você vai se aposentar. E aí, eu me aposento. E todo santo mês, eu fico recebendo meus proventos. Essa é uma situação. Não foi a pergunta de nossa telespectadora. A pergunta dela vem agora. Segunda situação. Papai é pensionista do INSS. Papai é pensionista. E papai morreu. Quando papai morreu, o cartão de pensão que ele utilizava para ir no banco todo mês e sacar o dinheirinho dele, adivinha com quem estava? Comigo. Acontece que papai, já bem velhinho, não ia banco. Quem ia banco era eu. Não era ele que ia ao banco. Era eu que ia ao banco. Aí papai morreu. No fantástico mundo de Bob, no maravilhoso e inacreditável mundo de Bob, quando a pessoa morre, o cartório comunica ao TRE para dizer morreu, viu, ela não vai votar mais não. Comunica a fazenda, vai pagar mais imposto de renda não, viu, morreu. Comunica a previdência dizendo tem que pagar mais ela não, viu, ela está morta. Comunicaria um monte de setores onde aquela morte teria alguma influência. Mas isso no fantástico mundo de Bob. Na prática, a gente sabe que Bob não existe. Bob é desenho animado. E como desenho animado, ele é fictício. E eu vou lá todo santo mês e pego o dinheiro. Eu penso assim, eu vou tentar. Boto o cartão no banco. Se eu coloco o dinheiro, se eu coloco o cartão e tem dinheiro, eu penso, deixo o dinheiro ou pego o dinheiro? Eu pego o dinheiro. E aí todo mês eu repito essa operação. Perceberam que são duas situações distintas? Uma de quem utiliza documento falso para e outra de quem utiliza o cartão de quem já morreu. Bom, essas situações distintas têm tratamento distintos também. Primeira situação. A jurisprudência tem feito o seguinte análise. Aquele que se beneficia mês a mês da contribuição previdenciária, aquele que iludiu o INSS em erro e todo santo mês recebe os seus proventos como se fosse inválido sem ser ou como se tivesse tempo de serviço sem o ter, esse sujeito pratica um crime de estalionato em uma forma extremamente esquisita do ponto de vista doutrinário e conceitual que seria permanente. Seria um estalionato permanente. Enquanto ele estivesse recebendo dinheiro é como se o estalionato estivesse acontecendo. Isso é uma ficção jurídica criada pela jurisprudência para resolver um problema de ordem prática. Qual? A prescrição. Porque os crimes permanentes têm um prazo prescricional que se inicia a partir da cessação da permanência. Evita que o sujeito passe 20 anos fingindo ser inválido sem ser e depois se descubra por denúncia ou por reaveriguação médica que ele nunca foi inválido. E que ele agora diga sim aos órgãos públicos em especial ao Ministério Público que prescreveu. Eu enganei lá atrás há 20 anos atrás. Eu só vim usufruindo de um erro lá de trás. Então isso está prescrito. Bom, para evitar essa prescrição o STF disse o beneficiário pratica crime permanente. A prescrição para ele só começa a contar da cessação do crime. Por outro lado aquele primo que inventou um tempo de contribuição que ele não tinha ou aquele médico também primotil que diz que ele tinha uma doença que por sua vez ele também não tinha esse sujeito sim praticou crime instantâneo. Então para ele a prescrição começa a contar lá de trás quando os documentos foram falsificados ou ideologicamente falsos apresentados ao INSS. Então são duas situações distintas que eu vou repetir. Para quem se aproveita mês a mês é crime permanente. Para quem faz uso do engodo ou da documentação falsa crime instantâneo. A outra situação e eu praticamente ia terminar sem responder a outra situação é da pergunta que foi feita pelo telespectador. E o sujeito que usa o cartão mês a mês aquele que usa o cartão do pai falecido esse a jurisprudência tem entendido como diversos crimes de estelionato. Todo santo mês que ele vai lá e pega o dinheiro enganando o INSS fazendo o INSS acreditar que o pai dele ainda está vivo mesmo que com 162 anos mas o pai dele ainda está vivo esse sujeito a cada novo ato pratica um novo crime e aí aplica-se a regra do crime continuado. Ele vai responder por uma só pena aumentada de um sexto até dois terços. Pessoal terminamos então o nosso módulo estelionato logo mais nós vamos continuar com outro tema a receptação está já já. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri